O CIDADE NO BRASIL Tudo 20 Para a direita 3 Mais para a esquerda 3 Não corta De atenção 50 Lomba frente 30 Atenção travagem Para a direita 2 Não corta Escorrega 30 Esquerda 5 Longa 30 Esquerda 3 Mais no largo Para a lomba Frente 50 Lomba frente pela direita 20 Para a direita 3 Mais para a esquerda 4 Mais 20 Esquerda 3 Mais longa 70 Esquerda 5 Corta 70 Esquerda 5 Para a tensão travagem Para a direita 4 Menos 50 Lomba com a esquerda 3 Mais corda de atenção 30 Direita 3 Para a tensão travagem Para a direita 2 Longa apertada que feja No fim 10 É 50 Esquerda 2 De atenção por fora Para a direita 3 Para a direita 4 Com a tensão A árvore 30 Direita 3 Mais de atenção Para a esquerda 3 Longa de atenção 20 Esquerda 2 Mais para a direita 4 20 Sobe para a esquerda 3 Mais corta 20 Direita 3 Para a esquerda 3 Menos Para a direita 3 Menos longa Não corta para a esquerda 5 Para a lomba Frente Para a esquerda 3 Mais 20 Direita 3 Direita 3 Para a esquerda 3 Mais para a direita 4 Para a esquerda 4 Mais 30 Lomba com a esquerda 3 Mais para a esquerda 3 Menos para a direita 4 30 Atenção travagem para a lomba Para a direita Todos de atenção E atenção A saída 30 Esquerda 5 50 Lomba com a esquerda 3 Para a direita 3 50 Direita 5 30 Lomba frente 50 Esquerda 4 Mais corta 30 Direita 3 Mais Direita 3 Mais para a esquerda 3 20 Esquerda 3 Menos longa tarde Para a direita 5 30 Lomba frente para a direita 4 Menos Não corta 20 Direita 3 Mais Direita 3 Mais não corta para a esquerda 4 50 Direita 3 Deixa travar para a esquerda 1 Corta tudo direita 3 Direita 2 Atenção Apertar não corta para a direita 3 Apertar não corta para a esquerda 3 Para a direita 3 Corta tudo 30 Esquerda 3 Esquerda 3 Esquerda 3 Para a direita 2 Não corta de atenção 30 10 Para a atenção Travagem Direita 2 Lomba não corta 20 Esquerda 2 Mais não corta de atenção 30 Lomba com direita 3 Lomba com direita 3 Atenção 30 Esquerda 3 Longa para a direita 3 Mais Lomba 20 Lomba a traval Para a esquerda menos 30 Direita 3 Mais Para a esquerda 4 Corta 20 Direita 2 Mais Atenção Atenção A saída 30 Direita 4 Menos 20 Esquerda 4 Mais 30 Lomba frente pela direita 20 Esquerda 4 20 Direita 4 20 Esquerda 4 Para a lomba frente 30 Lomba frente 30 Direita 3 Mais 20 Direita 3 Atenção Pedra já saída 20 Esquerda 3 Mais Longa Para a esquerda 5 Corta 20 Atenção A travagem Para a direita 2 Mais Atenção Para a esquerda 3 Menos Para a direita 3 Menos 20 Direita 4 Atenção Travagem Direita 2 Não corta Atenção A saída 100 Esquerda 4 Na lomba Não corta Atenção 50 Direita 3 Mais 30 Esquerda 3 Mais 30 Esquerda 4 50 Direita 4 Corta 50 Na fita Atenção Travagem Para a esquerda 3 Atenção Atenção Para a direita 5 Atenção Atenção A ar 20 Direita 4 Menos Para a esquerda 5 Não corta 20 Esquerda 3 Menos Corta Atenção Escorrega Para a direita 3 Menos Corta Para a esquerda 4 30 Direita 4 Para a esquerda 4 Mais 30 Direita 3 Mais Para a esquerda 3 Logo Direita 3 Mais 30 Esquerda 3 Mais Corta Para a direita 3 Mais Para a esquerda 3 Para a direita 3 Mais 20 Esquerda 3 Menos Corta 20 Direita 4 Longa Longa Para a esquerda 3 Atenção 100 Lomba Com direita 4 Para a direita 3 Mais 50 Direita 3 Menos Para a esquerda 3 Menos Na ponta Para a direita 4 20 Esquerda 3 Para a direita 4 Menos Longa 50 Lomba Frente Pela direita 30 Esquerda 3 Não corta 30 Lomba Com direita 3 Menos Que fecha No fim Da tensão 30 Esquerda 4 Mais 20 Esquerda 5 20 Lomba Frente Pela esquerda 30 Lomba Frente 30 Lomba Frente 100 Ok Agora acaba Mais uma prova Maniga Rui Apronto Para outra Esquerda Só trouxe E.k.a. Rui Papa Trouxe Uuuu Nem que é boi Está limpo aqui E.k.a. E.k.a. E.k.a.